Oi gente, tudo beleza? Meu nome é João Maia e hoje no vídeo de hoje estamos aqui com o segundo episódio da série Bahamas Vlog, vocês bateram 4 likes, então é isso daí. Estamos a caminho da praia e quando chegar lá eu vou pegar essa máscara daqui e vou filmar um filminho debaixo d'água. Legal, né? Então já deixa o seu like aqui embaixo e falou. E agora já estou com a máscara, então bora nadar. Espera aí, tudo beleza? Aqui quem fala é o João Pedro do futuro, eu estou nesse exato momento no episódio Bahamas Vlog 3, que só vai ser lançado se vocês baterem a meta de 5 likes. Então é o seguinte, eu vi as gravações daquela câmera e ficou tudo uma porcaria, não dava pra ver nada. Então fiquem aí com o crechinho que eu consegui achar, deu lá na praia dos porcos selvagens. Fala aí gente, tudo beleza? Eu João Pedro aqui do episódio 3 de novo e bom, eu vou narrar aqui isso que a minha mãe gravou bem rapidinho. Estamos aí na praia dos porcos selvagens, chamada de Pig Beach, ali temos umas pepas pigs e passarinhos. Gente, estou aqui de novo, narrando ainda o que aconteceu na noite daquele dia. Então a gente basicamente estava lá no barco de Buenas, quando falaram pra gente que alguns tubarões haviam invadido o deck do nosso barco. Então a gente abaixou ele um pouquinho mais e começamos a fazer carinho e alimentar os tubarões com lulas. Você pode ver que é aquele grandão tentando comer uma lula que o capitão do barco jogou. Olha só que legal os peixes ali atrás, foi uma experiência sensacional, eu encostei nos tubarões, foi muito legal mesmo. Ali vocês podem me ver ali de pijama e meu irmão também, a gente está dobrando a perna da calça do pijama pra gente não se molhar. A Mari Bia Cris também, minha irmã. Ali o Heitor, passe na mão, nós fizemos a mão ali, o Heitor foi passar a mão, aí o tubarão ficou meio bravinho, ele teve medo. Aí começou a dar caldada, agora tá bravo, o bucho tá bravo, tá querendo ir embora. Você tem que dizer que é leão, né? Aí o capitão tá jogando mais lula pra eles, olha só que legal. Agora tá chegando aí um novo tubarão, novo cara da balada. Aí a gente fez alguns carinhos nele e aí que o vídeo acaba. Se vocês gostaram, deixem seu joinha aqui embaixo e se inscrevam no canal. Como eu disse aqui no futuro do episódio 3, se vocês quiseram que esse episódio daqui saia, bater meta de 5 likes. Então deixem seu joinha aqui embaixo e é isso. Muito obrigada e falou. Eu sei que eu tinha falado, falou, sei que o vídeo ainda não acabou, hoje em Perito do Futuro aqui de novo. Antes vocês fiquem preocupados, falando que a gente é maluco lá mexendo nos tubarões, deixa eu explicar tudo direitinho. A gente estava lá em uma marina chamada Compasquei Marina, que vocês podem procurar na internet. É uma marina onde... Ela é até um pouco famosa por lá eles terem tubarões dóceis. Ou seja, aqueles tubarões, o único risco deles morderem essas coisas seria se a gente colocasse a mão na boca ou essas coisas. A gente estava fazendo carinho bem em cima deles e tudo. E o capitão do barco, ele é super experiente, ele mexe com essas coisas. Então podem ficar tranquilos, tá bom? A gente não se arriscou hora nenhuma. Obrigado. 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 Obrigado.